A CIDADE NO BRASIL Bine Yorgun 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 1, 2, 3! É só, só! Essa é a ideia do que você conhece a melodia, não pode fazer isso, não pode. 1, 2, 3! Só, só! É lá? É lá, é lá, é lá, é lá, é lá. 1 milhão para o Iorgu. 2 milhão! 2 milhão! 3 milhão para o Iorgu! 2 milhão para o Iorgu! 3 milhão para o Iorgu. Bem, com pressão, 1 2, 3! Mudou as videixas, 4 milhão para a PS corporeação! Mais dois A CIDADE NO BRASIL 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 S sabe não separar, jogo separar. Eu vou morrer final. 8 de marra e eu vou Rio de Janeiro. Eu vou morrer finalito, a gente não separar, já voler final e eu vou passar! E aí E aí E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL